A CIDADE NO BRASIL No programa de hoje, damos uma olhada na década de 90. Vamos assistir ao filme Cidade Fantasma, de 1999, vencedor do Prêmio Especial de Animação do Festival de Gramado deste mesmo ano. Após o filme, conversamos com o diretor Lisandro Santos. Bom filme! A CIDADE NO BRASIL Se pelo menos eu tivesse TV a cabo, se eu tivesse dinheiro, grana mesmo, umas 250 por mês. É muito pouco. Falta tudo. TV a cabo, carro, computador. E esse puta calor? Não dá vontade de fazer nada. Não dá pra se mexer. Até pensar é difícil. Deve estar fazendo uns 80 graus. Cidade vazia. Tudo fechado. Podia fazer uma massa. Não, massa não dá. Tomara que de noite tenha vento. Pelo menos. TV aberta é uma merda mesmo. E nem o som tá funcionando. Tem que mandar arrumar a semana que vem sem falta. É foda esse calor. Sem piscina, barro, piscinão, praia, piscina, bem burguesa. Tudo em cima. Praia, piscina, cartão de crédito. É foda esperar o verão passar. Três meses. E olha, fevereiro, a cidade fica vazia. Sols, fantasmas. Tudo vazio. Todo mundo na praia. Só em março as pessoas voltam. Eu não. Eu passo o verão aqui. Sempre. Derretendo. Não acontece nada. Nada. Oi. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Faz tempo que tu tá aí? Faz duas horas. Só tomando cerveja? É, não tem muito o que fazer com esse calor. É. Quer tomar uma cerveja comigo? Não, me enche a barriga. É, não tá muito boa mesmo. Tá meio quente. Tu não tava viajando? Tava. Não era pra ficar um ano? Era, mas eu fiquei só dois meses. Que bom. Não vai perguntar por quê? Não. Vou pedir um suco. Tá vazia a cidade, né? Tá, tá tudo vazio, tá tudo fechado. Verão aqui é foda. Tu sempre reclama? Do quê? Do verão, do calor, da cerveja. Foi tu que falou. Eu gosto da cidade assim. O que que tu tem feito? Nada. Trabalhando. E em casa, derretendo. Como é que tu faz pra aguentar o calor? Não sei, e tu? Tomo um banho gelado. Hoje já tomei três. E ar-condicionado. Boa, ar-condicionado. Não quer me levar pra tua casa? Quero. Mas não dá. Meus pais estão lá. Quer ir pra minha casa? É longe? Tem que pegar o trem. Trem? É, o trem Zurb. Ela me ajuda a conseguir as coisas que eu quero. Ela me dá sorte. Às vezes ela questiona as coisas que eu quero. Às vezes ela me acha um pouco materialista. Não quero pensar demais. Quero que ela fique comigo. Por muito tempo ainda. É, o trem Zurb. É, o trem Zurb. Estamos de volta com o programa Curta TVE. Agora é o momento da gente conversar com o Lisandro Santos. Por favor, Lisandro. E aí, cara. Tudo bem? Bem-vindo. Sente aí. Buenas. Mais um Curta TVE falando sobre a cidade de Porto Alegre. Na realidade, esse curta traz um panorama da cidade dos anos 90. Não exatamente isso, mas coisas que ainda se fala até hoje. Ainda é... Porto Alegre ainda tem um pouco daquela cara do Cidade Fantasma dos anos 90? Acho que tem, né? Cara, eu acho que mudou. O verão, a cidade não esvazia tanto, né? Não fica tão Cidade Fantasma como ficava, acho, até 10 anos atrás, assim. Esse filme é de 99, né? Então, já tem um tempinho. Eu me lembro que na época, isso não era tão, não fazia tão parte do... Da cara de Porto Alegre, do Porto Alegrense, eles se reconheciam muito mais com aquele estereótipo do frio, né? Do Rio Grande do Sul ser um lugar frio, do que um lugar quente, que o Porto Alegre ser tão... Desse calor infernal que faz, assim, né? E desvaziar durante dois meses, janeiro, fevereiro, mais, né? Pouco de março ali. Pelo menos até o Carnaval, né? Eu acho que hoje em dia ainda esvazia muito no Carnaval, né? Naquele período do Carnaval. Mas janeiro, fevereiro, acho que mudou muito as coisas, né? As pessoas já não tiram férias tão grandes, já... Eu acho que a cidade não fica tão deserta, né? Como ficava na época que eu fiz o filme. Mas eu acho que o teu personagem tem uma coisa muito característica, que acontece muito justamente hoje em dia, que ele não estava na condição de estar indo à praia naquele momento. Ele está na cidade, naquele calorão. A gente tem muita gente que está ficando em Porto Alegre naquele período e se sente na mesma situação do personagem, né? Ah, isso sim, com certeza. A gente sofre da mesma maneira até hoje. Eu, inclusive, não tenho ar-condicionado na minha casa, então é um ventiladorzinho ali trabalhando. Enfim, na época eu fiz muito baseado na minha própria experiência, obviamente, porque eu costumava passar muito verão em Porto Alegre mesmo, né? Nesse período. E queria fazer alguma coisa que fosse da cidade que quebrasse justamente esses clichês, assim, do que se esperava, né? Essa brincadeira, assim, também do gaúcho urbano com o gaúcho folclórico, né? Do estereótipo do gaúcho puxado, né? Queria falar mais do nosso cotidiano mesmo, né? E nesse sentido a gente tem, cara, né? Até hoje essas características, assim, do gaúcho urbano de passar muito calor, de Porto Alegre ser muito quente, né? A gente fala, às vezes, para fora, assim, quando a gente viaja, né? Com festivais, sempre ainda tem essa imagem do Rio Grande do Sul como um lugar frio. Ah, o Sul é frio, o Sul é frio. E eu, normalmente, falo, você não conhece Porto Alegre no verão, assim, né? Inclusive, agora com a internet, o filme circula muito, né? Nessa época que o pessoal passa calor, né? Eles ficam compartilhando o filme, é muito legal, assim, pessoas que não viram na época, dizem, nossa, exatamente isso, né, que acontece. E isso é muito interessante que o filme não ficou datado, né? Ele tem, todo verão, ele volta a pauta, assim, né? E onde faça calor, ele também andou para alguns festivais, né? Não só essa possibilidade de internet, agora que dá mais perna para essa produção, mas também no período de lançamento, ele andou para alguns festivais fora do Rio Grande do Sul também, né? Andou, andou, percorreu para alguns festivais, ganhou alguns prêmios, né? Na época não tinham tantos festivais, tantas mostras que a gente pudesse exibir, né? Hoje em dia tem bem mais, né? Ele ganhou um prêmio em gramado, né, de animação, e ele era 35 milímetros, né? Então, também isso ressentia um pouco, foi uma época pré-digital ali, não tinha facilidade de distribuir o filme, e então acabou ficando um circuito meio fechado, assim, inclusive o filme ficou meio cult, assim, né? Na época mesmo, ele foi tão assistido, né? Ele começou a ser muito mais visto depois, né? No decorrer, assim, entrou em algumas coletâneas, hoje em dia ele está em algumas coletâneas de DVD, da Programadora Brasil, do próprio, do Projeto Curta nas Telas, tem um DVDzinho comemorativo do, se eu não me engano, dos 10 anos, então depois é que o filme foi adquirindo esse público, assim, meio cativo, que todo mundo até hoje lembra, fala, né? Do Cidade Fantasma, assim, pô, é o cara que fez aquele filme, que eram todas aquelas cores super coloridas e tal, né? Verão em Porto Alegre, pô, é isso aí, é muito legal isso. E essa questão das cores também, tem uma coisa muito interessante com relação ao filme, porque ele trata de uma realidade, ele tenta, trabalha num roteiro super de velho semelhança, que é uma coisa que existe, real fato, que acontece na cidade, mas tu acaba usando a animação pra falar sobre uma coisa, tipo, não fantástica, num mundo super, que tá ali na rua, inclusive, consegue visualizar partes da cidade, o trem, um monte de coisa, a lancheria do parque, essas coisas, tão ali presente no filme, coisas reais, presente no teu curto. Esse calor, sem piscina, barra, piscinão, praia, piscina, tem burguês, tudo em cima, praia, piscina, cartão de crédito. Então, tipo, a realidade super exposta, exposta a partir de uma animação, com essa ideia de descontraste pra ti, como é que foi essa ideia de trabalhar isso, Alisandro? Ah, então, eu queria falar de coisas próximas, né, de desenvolver uma linguagem mais naturalista e usar a animação pra isso, né, tipo, é uma coisa que também não era muito comum na época, né, retratar Porto Alegre, tinha uma, ainda existe uma impressão das pessoas, assim, de que a animação, ela é sempre pra tratar de algo que seja fantástico, né, como tu falou, assim, que não retrate exatamente a realidade, eu queria subverter isso, né, eu queria usar a animação realmente como uma técnica e falar de coisas próximas, que as pessoas reconhecessem Porto Alegre, mas esse filme ainda tem alguns elementos fantásticos no sentido de que acontecem coisas que não aconteceriam, assim, hoje em dia até com recursos mais da tecnologia, tu até poderia fazer, por exemplo, o cara tá no sofá e a sala tá pegando fogo, né, algumas brincadeiras, assim, de... ele tá gigante dentro de um apartamento minúsculo, tudo pra reforçar a sensação de claustrofobia, de calor, de... né, usar o que seria uma gag visual, uma piada visual, mas em prol da narrativa, né, mas o contexto, e aí a animação entra, se encaixa muito bem, né, mas o contexto ainda é um filme que, teoricamente, poderia ser feito com atores, né, que acabou sendo uma marca, isso é uma coisa que nos outros curtos que eu fiz depois eu mantive, né, de animações que falam muitas vezes de Porto Alegre, falam de coisas próximas, que usam a animação mais como um recurso, né, como uma técnica audiovisual e não como uma... um gênero, né, o gênero não é a animação, a animação é só uma maneira de contar... contar a história, né. Mas também te possibilita essas questões, tipo, de uma poética visual, tu disse, uma mais gag, mas também de uma ideia de uma poética visual muito simbólica, assim, mais forte, né, que tu pode usar pra te dar uma animação. É, porque no momento que tu recria, né, mesmo sendo Porto Alegre, lugares reconhecidos, quando tu torna isso um desenho e tu reproduz ele, não é exatamente, não é uma fotografia, uma imagem captada do lugar, uma locação, é uma recriação, já passa por uma visão poética, uma visão reconstruída, né, icônica, né, do que tu tá trabalhando, né. Então, tudo passa a ter um peso maior, os lugares que tu escolhe, porque é preciso que tu pode fazer qualquer coisa, né, qualquer lugar, né. Então, quando tu escolhe determinado lugar, não existe uma questão logística de sete ou de alguma situação de, ah, precisa ser determinado lugar, tu já escolheu, porque aquilo ali tem um simbolismo dentro do contexto que tu tá abordando, né, tudo pra reforçar a história que tu quer contar, né, o que tu quer dizer com aquele elemento, por que que tá aparecendo, sei lá, o pôr do sol, o usino do gasômetro, não tá aparecendo o viaduto da Borges. Então, tu escolhe porque, dentro do contexto, é pra reconhecer Porto Alegre, mas, assim, tipo, não é uma coisa de cartão postal, né, é uma coisa que tem a ver com o cotidiano das pessoas, né, como o Porto Alegrense se relaciona com a cidade no seu dia a dia. E a gente fala, então, o teu filme, tu como diretor, mas uma animação, ainda mais uma animação como essa, que tem um trabalho muito grande de várias outras pessoas, tipo, é um filme, de uma forma que a gente pode pensar hoje em dia, se fala muito na questão de colaborativa, mas é uma ideia autoral tua. Mas como é que funciona essa questão da própria animação, assim? Ah, sim, esse filme, ele teve uma... foi o meu primeiro curta, né, então ele foi meio uma aventura, assim, foi uma descoberta, assim, de como fazer. Eu já trabalhava com animação há bastante tempo, mas ele é, assim, feito numa época onde o computador recém tá sendo utilizado, começando a ser utilizado pra se fazer animação, inclusive ele foi feito todo em DOS, né, uma coisa pré-Windows, pré-internet, pré-fotografia digital, e pré-Google, tudo, né, então ele tinha uns dificultadores, assim, então a gente teve que lidar com as limitações, por exemplo, a cor, foi uma opção estética, né, porque o programa era limitado, tinha 256 cores, o programa que eu trabalhava, né, então eu optei pelas cores chapadas, e aí a direção de arte seguiu nesse caminho, que é da Claudia Barbizan, né, que é uma artista plástica, o roteiro é da Algisa Luz, que é sobre um argumento meu, né, então sempre tem, assim, a cada pessoa que entra no projeto, ela agrega, né, a música do Flu e do Fornaso, né, então acaba sendo, o desenho em si, ele é um trabalho muito, até individual e solitário, né, quadrinho, cartoon, né, mas a animação não, a animação já é como é audiovisual, né, o audiovisual, né, tu tem essa, e a parte de texto, de roteiro, é um trabalho colaborativo, é um trabalho de equipe, né, que difere um pouco do trabalho individual do desenhista. Pois é, e como se põe isso, tu como diretor da animação, tu também tem um calc, tem alguém que desenha pra ti também, tem o Ciber participando, o Alan Ciber participando também dessa animação, né. O Alan Ciber, é verdade, bem lembrado. O Alan, ele, eu fazia os desenhos a lápis, e tem uma etapa que se chama cleanup, né, que é o calc, aqui no Rio Grande do Sul se fala também, que é passar o pincel sobre, né, com o nanquim, sobre o desenho a lápis, né, e o Alan me quebrou um baita galho, assim, na época, eu precisava terminar e tal, e faltava um bom pedaço da animação pra ser feita e terminada, e ele tava fazendo Deus é Pai, né, então foi no mesmo ano, assim, foi muito legal porque foram os primeiros curtas finalizados em computação, né, que foi uma coisa super, a gente tava inventando, assim, aquela maneira de fazer desenho animado, né, e em seguida, depois ele até foi pro Rio e tal, tá lá até hoje, e seguiu fazendo animação, e, né, então foi muito bacana, assim, teve essas parcerias inusitadas, né, de amigo mesmo, que a gente era amigo, tinha trabalhado junto já, e foi quase um quebra galho, assim, a gente disse, não, faça aí, vamos lá, vamos embora. Algumas coisas funcionam bem, assim, tipo, nessa, juntar as pessoas que têm ideias parecidas, e como, tipo, na animação também, mais do que um live, acho que também, tipo, a própria questão de quem vai dublar, e a própria trilha, corroboram muito com o resultado final do filme, né, então, tipo, é, realmente, é uma equipe que tem que estar bem fechada, assim, tipo, no teu papel como diretor, tu acaba fazendo o quê? Tipo, acionando essas pessoas, ou deixando o que que o role, como é que tu conduziu, ou, no caso, conduziu, no Cidade Fantasma? A animação, ela difere um pouco do processo de filme live action, que a gente chama, que é os filmes com atores, né, que tu não tem, por exemplo, a edição, né, a etapa de edição tu tem, no momento que tu pega todos aqueles desenhos e coloca ele em ordem pra terminar, pra montar o filme e botar o som, né, mas tu pensa, por exemplo, já nos cortes e nas cenas, nos enquadramentos, não tem sobra de material, tu não anima e depois tu corta pra caber nos sete minutos que o filme tem, assim, tu já planeja sete minutos exatamente e tu faz, a partir do roteiro, um storyboard, né, e tu anima a partir daquele storyboard, esse é muito o trabalho da direção, quais são os enquadramentos, o tempo das cenas, e o diretor é o que tem o filme pronto na cabeça, né, ele que enxerga o filme editado, finalizado, e como é que ele vai ter que ser, sabe, com as vozes, as intenções dos atores, o tipo de música, onde a música entra, né, com que função, e todo mundo que participa acaba fazendo, se preocupando muito mais com a sua parte isoladamente, né, que a animação, ela tem um processo meio de linha de montagem, e, então, às vezes, a pessoa que está envolvida no projeto, mas ela não tem a ideia de como é que vai ficar, né, muitas vezes eles têm até, assim, atores e tal, fazem, gravam as vozes, depois eles têm até uma surpresa, quando vem o filme pronto, imaginava uma outra coisa e tal, porque quem tem isso, quem dá unidade pra esse, o trabalho dessas várias pessoas é o diretor, né. tudo vazio, todo mundo na praia, só em março as pessoas vão. Eu não, eu passo o verão aqui, sempre. Uma questão estética do filme que é muito relevante, que é a questão das cores que tu falaste, são referências estéticas à própria pop art, coisas desse tipo, que a Cláudia colocou ela como artista plástica, trouxe pra dentro do filme, e isso é super enriquecedor, como é que foi esse diálogo entre vocês, assim, tipo, como colocar, como, tipo, largou na mão dela, esse faça, então, como é que foi isso? Ah, foi bem isso, cara, a gente trabalhou em cima de pop art, basicamente, né, porque a gente queria uma estética a quadrinhos e colorido, e trabalhando, assim, muito também na intenção do vermelho com uma função, o azul com uma função, cor quente, cor fria, né, predominância de determinadas cores, pro filme funcionar no seu, assim, ter, a cor também ser um fio condutor, assim, também ter a sua função narrativa, né, então, às vezes, ela trazia alguma coisa muito colorida, né, e aí tinha que dizer, não, aqui é menos, aqui é mais azul, porque é o seguinte, aqui é frio, aqui é uma cozinha, aqui tal coisa, né, ou não, aqui é quente, aqui tem que ter, às vezes, né, tinha só um, mas era, assim, uma coisa muito de, só de afinar mesmo, o quadro final, assim, de como é que ia ser a cena, do que propriamente dizer que cores que eu queria e tal, e afinar a linha de pensamento entre vocês, exatamente, de como é que ia ser a mesma coisa, deixava bem solta, ela fazia como ela imaginava, e depois, pontualmente, a gente alterava uma coisa ou outra, assim, mas basicamente, é a interpretação dela, né, das cores, assim, de como usar as cores. Inclusive, o personagem troca de cor, né? Exato, troca de cor o tempo todo, que isso até é uma coisa trabalhosa, porque, como eu te falei, tudo tem uma função, o quadro, a cena anterior, tem que combinar com a cena seguinte, e então, não pode ser, simplesmente, aleatório, assim, as cores, o personagem trocar o tempo todo, ele troca, mas ele troca dentro dessa lógica, né, porque seria muito mais fácil, o personagem ter uma mesma cor do início ao fim, né, que daí tu sabe que cor ele vai ter, tu vai lá, e como são vários desenhos, tu só repete aquela cor, e não precisa ficar se preocupando com cada cena, que cor vai ser o cabelo, que cor vai ser a camiseta, a pele, né, então, é muito mais trabalhoso, né, mas, e ainda por cima, é com essa preocupação de que aquilo ali não é, não é uma cor qualquer, essa, não seja aleatória, é aleatória, exatamente. Que ela tenha uma narrativa também, a partir da própria estética, da própria cor. Isso, é, isso aí. É, pensando, olhando assim, quando tu revê esse trabalho, assim, e, tipo, e a dimensão que ele tomou, tu pensava nisso tudo naquele momento, tipo, estou fazendo uma coisa, tipo, tão legal, estou pensando, estou tendo um apuro tão grande pra fazer esse curta, como é que é rever, pensar nele agora, de 99 pra cá, e toda a trajetória dele, repensá-lo? Cara, não, não tinha a mínima ideia, assim, por ser o primeiro filme, eu acho que, acho que isso acontece muito com o primeiro filme, né, da maioria dos cineastas, assim, de botar muita verdade, assim, muita, tu vem com muita bagagem, de referência, acho que não bem verdade, mas uma espontaneidade, né, uma despreocupação, assim, uma despretenção de fazer só algo que tu gosta, próximo de coisas que tu gosta, e acho, nesse momento, difícil que tu pense, realmente, que repercussão vai dar, né, porque tu não tem nenhuma experiência anterior de algum outro trabalho que tu seja reconhecido ou lembrado, assim, né, então, tu só quer colocar ali as coisas que até então tua bagagem de filmes e quadrinhos e, sei lá, toda a experiência que tu tem. Pois é, qual era esse universo em 99 que o Lisandro Santos colocou dentro da Cidade Fantasma? Cara, deixa eu ver, tinha, muito MTV, né, na época, as vinhetas da MTV eram uma influência, o anime, o mangá, que era uma coisa que estava começando, que ainda não era uma febre, né, tanto a menina que tem os olhos de anime, assim, bem característico, é uma mistura de linguagens, filme pop art, artes plásticas, assim, tinham, de cinema, né, uma narrativa, assim, off, aquela, né, o Irmãos Coen, tinha uma coisa meio do marasmo, assim, de Porto Alegre e tal, e, enfim, uma mistura, né, uma salada de referências, assim, e trazendo isso para um ambiente que era próximo da minha realidade, né, que é esse, que é o verão em Porto Alegre, né. E os próximos verões, Lisandro, o que que tu pretende estar colocando aí, do que que tu está trabalhando e o que que vem aí logo adiante? Então, eu tenho um curta que eu finalizei agora, que se chama Telfarrapos, a gente está produzindo uma série de animação, que já é um passo bem maior, né, até então eu só tinha experiência com curta-metragem, então a gente está produzindo uma primeira temporada de 26 episódios, a série se chama X-Coração, não sei se eu falei, que é baseada em um outro curta-metragem meu, e agora, muito envolvido com esse projeto, que a gente vai terminar agora até o final do ano, né, e esperando terminar esse para pensar nos próximos passos, né, por enquanto fazer uma série é o equivalente a 26 curtas, né, então é bem trabalhoso, é bem puxado, assim, então acabei me envolvendo demais, então 2014 foi praticamente isso e 2015, agora próximo verão, eu vou ver o que que vem pela frente. E aí, a animação tem essa característica dos projetos serem, terem muito programados, muito bem pensados, porque ocupam muito o diretor e as pessoas estão envolvidas, né, então a gente tem que ter essa programação e uma certa cautela, assim também, isso, Lisele? Claro, a animação é praticamente planejamento, né, cara, tu tem que planejar muito bem, assim, porque, como eu te falei, é uma linha de montagem e qualquer problema é tudo um efeito dominó, né, como é muito desenho, a equipe normalmente é grande, é uma coisa muito trabalhosa, se tu tem que tentar na TV ao máximo, assim, tudo que tu vai precisar, as pessoas que tu vai trazer para esse projeto, né, porque sabe que elas também vão estar envolvidas de uma maneira, de maneira intensa, assim, então, é basicamente isso, é tu sempre estar com projetos em mente, executando e pensando na frente como viabilizar e como, e como tu vai terminar ele, né, quando tu entra numa animação, tu sempre tem que pensar lá no final, como é que vai ser, como é que tu vai chegar no resultado final, né. Talvez começar seja fácil, né. É, isso aí. Falando em resultado final, o Curta TV vai ficando por aqui, obrigado, Lisandro, pela tua presença, pela tua participação, e obrigado a todo mundo que fique em casa curtindo o programa, obrigado pela audiência. E tu pode nos ajudar a fazer o programa enviando tuas dúvidas, críticas ou sugestões para o e-mail curta.tvr.com.br ou entrando em contato pela nossa fanpage no Facebook. Na próxima edição, a gente se encontra com mais curtas gaúchas aqui no Curta TVR. Tchau, tchau. Tchau, tchau.